Eu desejo o Senhor, só em Ti descansa, e aqui caminha em amor. Se for tribulação, eu tiver que passar, me protege, ó bom Criador. Quero, ó Deus, consagrar-Te meu ser, minha alma deseja em Teu reino viver. Eu desejo o Senhor, com fervor sempre estar, aos Teus pés em constante oração. Guarda meu coração, guarda meu coração, para nunca pegar, a sentar sempre na retida. Quero, ó Deus, consagrar-Te meu ser, minha alma deseja em Teu reino viver. Eu desejo, Senhor, por Te sempre viver, exigir a coroa do céu. Quero, ó Deus, consagrar-Te meu ser, minha alma deseja em Teu reino viver. Quero, ó Deus, consagrar-Te meu ser, minha alma deseja em Teu reino viver. Minha alma deseja em Teu reino viver. Quero, ó Deus, consagrar-Te meu ser, minha alma deseja em Teu reino viver. Minha alma deseja em Teu reino viver. Amém.